E a gente já vai pra cozinha, porque ao invés de falar dela, eu vou lá dar um abraço na Marcela e ela sabe por que que eu vou dar esse abraço, porque eu tô feliz, muito feliz, muito feliz. Hum, delícia! Gente, e por que que eu tô feliz? A Marcela, ela sempre fez doces aqui conosco e doces também aqui para os funcionários. Um doce mais gostoso que o outro. Aí eu passava, olhava assim, eu falava assim, tem doce pra mim? Ela, ai Rita, não tem, não trouxe. Todos tem leite, era ou não era? Sempre. E hoje, o que que você fez? Hoje, essa receita não vai nada de leite. Eu estou em festa, já até pedi pro Will preparar um café pra mim, né Will? Né Will? Né Will? Né Will? O Will tava distraído lá. Mas o Will, é, pedi pra ele preparar um café pra poder acompanhar esse bolo. E o que que nós vamos precisar pra fazer esse bolo maravilhoso, Marcela? É muito simples, é o que a gente tem em casa, assim. Ai que bom! Escolhi uma receita prática, rápida e também refrescante, porque esse calor, né? Hum. A de matar. Então, é tudo no liquidificador, né? A gente primeiro vai começar com os molhados, os ovos. São quantos ovos? Quatro ovos. Então, vamos colocar a receita, porque você vai colocar a... Então, coloca os ingredientes, porque aí a hora que você estiver batendo, a gente solta a música e solta a receita. Ah, já tá na tela. Então, você vai colocar os quatro ovos no liquidificador. Exato. Se o seu ovo for muito pequenininho, pode colocar um ovo a mais pra massa ficar bem úmida. Tá. Uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo. Duas xícaras de açúcar. Tá. Duas xícaras de açúcar. Isso. E a laranja. A laranja vai bater junto com... Vai. A laranja com casca, que aí, né, o sabor fica mais acentuado. Aqui, ó, você pode... Nós vamos mostrar? Só, depois a gente volta a receita na tela. Você, como que você fez pra ela ficar própria para bater? Isso, deixa eu só pegar uma faquinha. Deixa. Essa parte... Eu deixei um pedaço pra ver. Essa parte aqui, a gente corta, né, ela em quatro. E essa parte branca, tá vendo? Ah, aquela bem do meio. Isso. A gente tira e toma cuidado pra tirar todas as sementes. Porque se deixar... Pode acontecer dia alguma, não tem problema. Mas se for muito, pode amargar o bolo. Entendi. Não vai ficar legal. Não vai ficar legal. E essa parte também. Toda a parte branca da laranja. Isso. Uhum. Que, né, fica bem no meio, a gente tira. Eu vou tirar dessa daqui, que eu deixei pra mostrar. Ó, tá vendo? Deixa eu posso pegar? Pode. Porque aqui não vai bater mesmo, ó. É. Isso. Quem que vai mostrar? É aquela parte do meio da laranja, a parte branca. Isso aqui tira, tá? Isso tira. Isso aqui tira. Então, vou jogar fora. E as sementes também. Pronto. Uma laranja... A casca fica. É. Uma laranja, ó. Uma semente... Ela tem outra ali. Uma laranja inteira. E olha, pra quem tem problema do diabetes, uma coisa que é boa pra ajudar a controlar o açúcar no sangue é a casca da laranja. Olha só. Toma seu remédio, continue fazendo tudo que o médico manda, mas fazer esse bolo hoje dela vai ajudar você. Olha só que legal. Você pode diminuir, por exemplo, o açúcar, né? Pra quem tem a diabetes. Porém, o seu bolo vai ficar um pouquinho mais seco, né? Entendi. Não vai ficar tão úmido quanto... Acho que tá certo. Acho que encaixou. Encaixou? Parece que sim. Aí, agora encaixou. Então, enquanto ela vai batendo, nós vamos colocar mais uma vez a receita aí pra você anotar todos os ingredientes, o modo de fazer. Bota a receita e liga o liquidificador. Música! Música! Já bateu? Que esse liquidificador é potente. Esse aí é potente. Bateu já, gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui, mas é importante que... Fique bem batido. Dá uma girada nele. Pra lá. Foi. É importante que fique bem batido pra não... Ó, não ficou nem um pedacinho. Então, a gente vai despejar no refratário agora e a gente tem certeza. Ó, foi um... Foi um pedacinho. É. Gente, tira aqui. Mas pode bater por uns dois, três minutinhos pra ter certeza de que ficou bem batido. Se você perceber que ainda tem algum gruminho, algum pedacinho... Bate mais. Só bater mais. Perfeito. Nossa, ficou um pedacinho aqui. Bom, agora você vai acrescentar... Agora eu vou acrescentar a farinha. Quanto de farinha tem ali? Duas xícaras de farinha de rosca. Ou farinha de trigo. Duas xícaras de farinha de trigo. Enquanto a chefe confeiteira de hoje, a Marcela, vai fazendo aqui, incorporando a farinha no que ela bateu agora com os ovos, açúcar, a laranja e o óleo, a gente vai pro intervalo e volta já. Pode colocar. E a Marcela, falei que ela, na hora do intervalo, ela ia mexer a farinha, foi só isso que você fez até agora? Foi. Nem o fermento ela colocou, ela esperou você. Exato. Aí, a massa, ela precisa ficar nessa consistência, assim. É uma massa mais... É, ela não é tão densa, né? Você pode perceber. Mas também não é tão líquida. Exato. Aí eu deixei a minha xícara aqui pra ter uma ideia. Esse é o tamanho que eu uso sempre quando eu vou usar por medida de xícara, quando não é gramas. Deve ter quanto? Uns 200 ml? 220, mais ou menos. 220, tá. Tem algumas pessoas que tem uma maior, né? Ou ela é mais redondinha, ou ela é... Bojudinha. Exatamente. Então, prova... Se a sua xícara é maior, a massa vai ficar mais seca. Então, você pode acrescentar meia laranja a mais. Tá bom. Porque daí, pra ela ficar nessa... No caso, a xícara ser maior. Tá. Exato. Aí eu só coloquei a farinha, misturei, né? Tem que misturar bem pra ela ficar bem homogênea. E aí, agora eu vou colocar o fermento, uma colher de sopa e só envolver aqui, né, pra... De levinho. Isso. Eu acho interessante porque quando você bate com o fuê achando que é igual a farinha e vai... Vira um monte de bolha, né? Ou seja, já começa a ativar o fermento antes da hora. Sim. Eu acho legal quando você fala, ah, vamos incorporar. Ou seja, vai misturar devagarinho. É, só misturar porque ele não precisa bater, né? Ele só precisa... Marcela, nós temos muitas pessoas pelo Brasil que têm feito bolos caseiros, sabe? E estão vendendo os seus bolos. E eu vi que aqui você trouxe esse já decorado, maravilhoso. Exato. Tá lindo. Tá muito lindo. E a pessoa fazendo do jeito que você fez aqui, com certeza vai deixar muita gente com água na boca, igual eu tô aqui, né? Falando e controlando aqui. Mas tem opções que eu vi que você trouxe numa forminha menor. Essa seria uma outra opção? É, eu trouxe assim porque eu acho que vai dar tempo da gente fazer um outro tipo de calda. Aquele ali é com açúcar de confeiteiro. Eu tenho em casa, uso em várias outras receitas. Mas geralmente as pessoas não têm, que não é um açúcar que a gente, né, que você costuma usar no dia a dia. Entendi. Então dá pra gente fazer uma caldinha que fica muito gostosa também, fica bem úmido. Aí então a gente vai... É. E a pessoa pode já vender assim? Vender assim. Ah, que ideia boa. Embalei aquele que você pode vender daquela forma, né, com aquela calda. Mas pode vender também embaladinho com essa calda que a gente vai fazer. Porque aquele que tá embalado lá tá bonito, ó. É. Aí quando você vai na casa de alguém levar... Ai, é tão bonito chegar assim com algo na mão, né? Exatamente. E é muito rápido. Você viu que o preparo do bolo, ele é muito simples, né? E pra assar também. Vai depender bastante do seu forno, claro. Mas em 30, 35 minutos ele já tá prontinho. Aí coloca. O nosso forno já está pré-aquecido. Desde o momento em que ela começou a fazer a receita, o forno já tava ligado. Porque a média é essa mesmo, de uns 15, 20 minutos antes, né? 180 graus. 180 graus. Aí você coloca aqui, vai dar de 30 a 35 minutos. No intervalo, eu aumentei pra 200 graus, porque eu já conheço esse forno. Ah, tá. Eu sei que... 200 graus é o suficiente. É, e é possível. Mas aí você conhece o seu forno em casa, então você vai, né, ver como... E nós vamos fazer essa outra caldinha como opção. Porque essa aqui você só usou o açúcar de confeiteiro... E suco de laranja. E suco de laranja até ficar nessa consistência. Depois ele seca e fica bonitinho assim. Quando você cortar o bolo, você vai ver que ele vai ficar craqueladinho. Ai, que delícia. Aquela casquinha, sabe? Delícia. É. E é um açúcar que dura bastante, mas você não consegue usar em receitas normais em casa, assim. Tipo, ah, vou adoçar um suco? Não dá. Não dá. Liga aqui. O que nós temos? Ah, eu ligo pra você. Acho que aquele ali é melhor. É. É. Ah, mas esse aqui já tá quente, né? Pronto. Aqui é suco de laranja, suco de uma laranja, porque eu tô fazendo um pouquinho pra colocar nesse. Mas se você for fazer um bolo daquele tamanho que a gente fez, pode colocar umas duas laranjas, meia xícara de açúcar. Se você quiser mais duas, pode colocar uma, mas aí vai ficar bem doce. E eu vi que você não coou. Não. Os gominhos das laranjas, da laranja, que você colocou uma inteira, deixou aí? Deixa porque ele vai dar mais sabor e também na hora que você come é gostoso sentir, assim. É, o suco da laranja, o açúcar e uma colherzinha de chá de amido de milho. Ah, vai ficar um creminho. É, vai ficar uma caldinha mais grossinha, né? Aqui eu coloquei menos, porque a quantidade é menor. E vai dar, assim, a aparência de caldinha mesmo por cima e com brilho. Com brilho, exatamente, por conta do amido. Olha, o Will já até trouxe o café pra mim. Delícia. Tá bom? Ela é grande. Ah! Aí tá com o amido de milho já. Aqui tá. Então você só colocou a laranja, meia laranja, porque a forma é pequena. Isso. E um pouquinho de amido de milho. E o açúcar. E o açúcar, já colocou também. É. Essa seria a segunda opção de calda. De calda. Agora, me fala dessa pequenininha. Ai, que coisa... Gente, nós vamos brincar de casinha hoje. Olha isso. É uma opção individual. Não tem... Quando a criança, por exemplo, comemora o aniversário na escola, você pode fazer essa opção pra criança levar. Individual e, né, embaladinho, bonitinho. Olha que lindo. E ficou lindo. É. Põe uma caldinha. Ai, eu não vou resistir. Não vou resistir. Tá bom? Tá começando a ferver e aí quando ele começa a ferver, ele começa a engoçar. Que delícia, Marcela. Que delícia. Ele por si só já é bem úmido, né? Não, ele tá muito macio. E macio. E olha, essa casquinha que você fez com açúcar de confeiteiro e o suco da laranja ficou maravilhoso. Hum, delícia. Aqui ele já começou a ferver e a gente, não sei se vai dar pra ver, mas ele já começou a mudar de espessura. Começou a engrossar, verdade. Ele já tá mais grossinho e já tá brilhando. Quanto mais a gente deixar, mais ele vai engrossar. Mas aqui a gente já consegue ter uma ideia. Isso, a hora que você joga, ele vai penetrar no bolo e vai criar a camadinha por cima. Uma dica, se o bolo tiver quente, a cobertura de açúcar de confeiteiro não. Porque se você colocar no bolo quente, ela vai derreter e vai cair todinha. Tá. Mas se o bolo tiver quente pra essa cobertura aqui, é... Ah, então pra essa cobertura o bolo tem que tá quente, pra essa aqui o bolo tem que estar frio. Porque o bolo vai chupar quase toda a caldinha e vai ficar aquela... Bem... Vai ficar um pouquinho em cima, úmido, mas a calda vai entrar no bolo e vai ficar... Ó, vou colocar assim, porque daí fica mais... Tá vendo que ela tá mais grossinha, né? Aham. Se a gente deixasse mais, ela ia engrossar um pouquinho mais. Então se o bolo estivesse quente, nem ia escorrer do lado, ela já ia descer pra... Ela absorve tudo, é. Uau! Aí você pode fazer uns furinhos, né, como a gente... E aí aqui, ó, desse jeito você pode colocar umas raspinhas de laranja, se quiser, e embalar. Espera esfriar um pouquinho pra não suar a embalagem. E aí, embala e pronto pra vender. Aí eu vou sentar, agradecer... Oi, pode falar. Uma embalagenzinha assim, você pode... Um bolinho assim, você pode vender até 12 reais, dependendo da sua região. Uhum. E um grande assim, né, da receita inteira, 45... É porque aqui tem bastante bolo. É, 45... Aí serve 10 pedaços grandes. Uau! 45 reais o grande. E aqui ela já trouxe, até com açúcar de confeiteiro, na própria embalagem, olha, que ela fez lá, só que ela fez com outra cobertura. Tá vendo? Aqui ela colocou as raspinhas da laranja e, ó, é forminha descartável. Forminha de alumínio. Então já leva pra cliente lá a forminha. Já assa aqui, né? E eu vou tomar liberdade de pegar esse aqui, que é próprio pra criança. Marcela, vem cá pertinho de mim, Marcela. Hoje nós aprendemos com a chefe confeiteira, a Marcela Mendes Corrêa de Melo, a fazer esse bolo de laranja como uma sugestão pra você fazer e vender. Isso. Ou você fazer pra ir pro seu filho no aniversário dele, levar pra escola, pra receber visita. Ficaria tão chique, né, fazer uma mesa de café com os bolinhos individuais. A sua criatividade, quer fazer um grandão pra vender ou assim, Marcela se arrasou, dá um beijo. Obrigada. E eu já fiz um delícia, mas eu vou fazer de novo, porque isso aqui tá muito bom. Delícia! Intervalo, um bolo de laranja by Marcela e a gente volta já. E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto